E aí 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 A família buscar pega ela é da JBR a minha em peso hoje tudo para pegar peixe Vamos chegar em um lugar especial nessa tarde final de ano e nada melhor do que aproveitar para fazer uma pescaria em família E é aqui que nós vamos descer Todo mundo a esposa a filhota menor a maior e o do meio Cadê o do meio? Do meio apareceu aí Hoje é em família É bem Olha aí que família abençoada que Jesus me deu Família JBR pescarias Vamos pescar Eu já vou descer aí Ó fico ligado que vocês vão pegar peixe grande É por isso que ele não pega É daí a hora que alguém pegar ele vai Vi ver que vai ficar aqui não vão em cima um do outro Tá vou descer aí Desce Pai aqui ó Ah-nã, pula ali Acabou acum Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! O pai desengalhando Nossa, a tempestade! Nossa, a tempestade! Lá para a câmera lá! Nossa, isso aí sim aprende! Vamos tirar! Vamos tirar uma linha reta melhor! É isso! Os dentes mais fracos! Agora olha só o cara desengalhando Olha aí você pegou um carazão desse aí! E aquele ali para baixo que tinha disso? Vamos ali para baixo! É só uma levantadinha de grande! Só levanta aí! Vamos lá! Skamba! Prontinho und divisions E oi sim! P61! Olha aqui! Pega filha! Olha o barulhão! Puxa, Sara! Puxa! Olha as meninas que estão pegando As meninas... Opa! Pega, pega! Puxa! Puxa! O barulhão aí Meu Deus do céu Olha lá! Olha ali o talarico Pega, pai! Pega! Olha aí, galera! As meninas estão mostrando que são filhas do JBR Pega! 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 Olha, gente! Vamos, hein! A Isa está mostrando que é filha de pescador Valeu! E o pai só de cenegrafista Olha! Pega! A mulher não está muito Vai, Sara! Nossa! Eu vou ser a segunda Olha aí as meninas! Olha aí as meninas! do pai aí ó, nossa, pegamos irmão, né, irmão, olha aí o tamanho, é isso aí, ó mãe, vai que eu vou sair, baixa a foto minha aí, a Isa, eu vou dizer pra ti, a Isa, ela pode jogar a qualquer lugar, ela vai pegar, o peixe puxa, ó, aí ó, pegou outra grande, ó, nossa, o que tá acontecendo, minha pequena, olha aí, levanta mais isso, esse peixe vai fazer, isso, isso é uma prancha aí, ó, o Inácio ainda às vezes vai pegar um também, é uma mega geração, filhão, vai lá, nossa, mas é muito grande esse caralho, olha aí, puxa filho, o pai vai contar uma história minha, da minha vida, que aconteceu, os primos meus tinham tudo anzol bom, e eu fazia com arame de seca, cara, ó, Isa, pegasse o peixe certo, Isa, mostra ali que eu vou fazer uma isca com esse peixe, Isa, pra nós pegarmos trairão, a Isa pegou, agora eu peguei o filhotinho do meu, não, isso aí é uma piava, e nós vamos pegar a piava pra comer a traíra, igual o nosso amigo pericano falou, é igual aquelas que ficam rodando o açude, né, isso, bem igual aquela mesmo, é verdade, conseguiu, Grace, eu tô no páreo agora, ah, não dá fácil, só o Inácio tá de manhã hoje, não sei, mas acho que tem que jogar a piava de novo, não, esse filhote aí pode soltar, e esse? e esse da Isa, daí nós vamos fazer uma isca, vou pegar pra ir, né, ó, eu vou jogar a galera, joga, isso aí, é, tem que ser mesmo, as meninas cercadoras, ai, 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 ó, vai lá, bota lá, tá no bode, esse bananinha aí, que eu quero levar pro meu amigo ferrano, bota no açude, duas bananinhas, agora o pecoce, segura o pecoce, é, ó, como essa feira, dois peixes, dois peixes com embisca feita, agora vai, né, devagar, 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 calma, calma, pegando, aí, ó, viu, não te disse que ia pegar, ah, barbaridade, entrou, não para, ah, louco, olha lá, moço, raizica, aí, ó, eu também pego, não é só as meninas, não, é só as meninas, não, moço, para, Não, agora a Sara pegou um maior de todos. Tem quase um chupinho. Vai mais perto lá, Sara. Tá bem, vai. Já tem um chupinho. Eu não sei o nome, né? Ó, gente. Agora eu tô aqui. Segredo. Olha o tamanho daquele cara ali, né? Nem eu não peguei esse ano desse tamanho. Deixa eu tirar aqui. Ó. Vou pôr no barco. Eu achei que tinha baixado junto com o de vocês. Calma aí. Aê! O cara da traíra! Na mudança de lugar, o homem puxou uma traíra. Agora fala pra ela mandar vir a mãe dela. Manda a mãe. Sorta ela aí, né? Sorta ela aí pra nós sortar ela aí, que esses filhotos nós temos que soltar. Aí nós vamos pegar as grandes lá na frente. É, tá chegando a horinha dela chegar. Olha o... A frente eu tô na hora. Hã? Olha o sangue chuga. É, grudadinho. O que é que é isso, Sérgio? Já, mais um. Olha, ele nem tava puxando pra baixo. Mostra, mostra. Isso aí não é um caralho. Isso aí é uma tilápia. Gigante, ó. Oi, Isabela. Gigante. Vai, Isa, vai. Ajuda ela, Inácio. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Puxa aí. Ai, Inácio. Faz com ninguém. Abandona, Inácio. Não, ele não puxou mais um. Abandona, Inácio. Ele não puxou mais um, galera. Sentadinha. As meninas já subiram, né, Inácio? É. Mas eu e o Inácio vão mostrar o peixe que elas pegaram. E o Inácio vai trazer o peixinho aí, ó, pra vocês verem, ó. Olha aí, quanto peixe. Foi a Isabela e a Sara que pegaram. Nós até pegamos, mas pegamos só uns pequenininhos. Olha o tamanho da carazada que nós pegamos. Esses aqui, ó, são os carabanana. Eu vou levar esses dois carabanana vivo, que estão vivos, ó, pro meu amigo Serraninho Ferramenta. Olha o tamanho dos caracas meninas pegaram. Foi as duas meninas e eu e o Inácio, só uns pequenininhos. A minha esposa também só pegou uns pequenininhos. Elas estão no carro. Nós vamos chegar lá. Se você estiver gostando aí das nossas pescaria, deixe aquele joinha, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal. E um abraço e até a próxima, galera. Fui!